Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E olha só, a galera da Avalabs, criadores da Avalanche e do Token Avax Estão sendo acusados de espionagem contra a Solana e a Binance E olha só, até o CZ, criador da Binance, já entrou no meio aí e tá falando a respeito do assunto Então, bora lá! Bom, a gente sabe que agora a tendência mundial é investir nos Estados Unidos E embora os grandes players nunca entreguem totalmente o seu jogo Sabemos que eles têm sempre um pezinho lá na terra do tio Sam E pessoal, essa crise realmente não tá pra brincadeira Mas até pra nós, meros mortais, existe uma alternativa bem legal Para que possamos diversificar o nosso capital lá na América do Norte E isso é possível com a Pesfolio Pois ela é uma empresa que permite que brasileiros possam ter acesso a ações norte-americanas Isso sem burocracia, com um sistema super fácil, de forma segura E ainda usando o nosso link, você vai ter um plus na sua conta Que é um desconto de 10% nas taxas de corretagem até 1º de dezembro E pessoal, então após essas informações referentes a Pesfolio Vamos falar sobre a suposta ação de espionagem Que teria sido realizada pela Avalabs Criadora da rede Avalanche e do Token Avax Então eles teriam processado a Binance E teriam planos para processar a Solana Porque assim, eles juridicamente falando Poderiam ter acesso a determinadas informações E utilizar dessas informações para fazer uma espécie de espionagem industrial Um negócio assim nesse sentido Bom, o CZ, dono, criador, fundador, enfim Da Binance, se pronunciou a respeito do assunto E o que ele disse foi o seguinte Olha, eu não sei se essas informações são verdadeiras ou não Não faço ideia De repente isso pode ser Não sei se isso é um deepfake ou não Mas, convenhamos A Binance não é um competidor direto da Avalabs Então não faria sentido, por consequência, não faria sentido Esse tipo de espionagem Ele poderia não falar nada Mas ele foi lá e se pronunciou E falou, gente, o que vocês estão falando? Não faz sentido A Avalanche espionando a Binance E o CZ, inclusive, chegou a compartilhar A postagem que o Emin Gansari Eu tenho quase certeza que eu falei o nome dele errado Mas enfim, o fundador da Avalabs Ele publicou um texto falando a respeito disso E respondendo as acusações E o CZ foi lá e ainda compartilhou Falou, gente, ouça aí o depoimento Porque a gente tem que ouvir os dois lados Não é só ver as matérias e tudo mais Daí o CZ também compartilhou o que o fundador da Avalabs falou Normalmente não faríamos uma declaração Sobre um hit incidente em sites de má reputação Como o CryptoLeaks De identificar uma fraude tão óbvia Contra nós Com uma resposta geralmente não faz sentido Todos devem ser capazes de ver através dele Estou desanimado ao ver as pessoas No espaço das criptomoedas Prestarem atenção a esse absurdo óbvio Essas alegações evidentemente surgiram Quando Kyle Rush, tá? E esse cara aqui é um advogado Que ele gravou um vídeo Falando, olha Eu trabalhei na Avalabs E eles têm um esquema maligno De espionagem, tá? Então, um advogado De uma firma que Contratamos nos primeiros dias De nossa empresa Então, assim, olha Já tem um tempinho que a Avalabs Está aí no ar Então, nos primeiros dias da empresa Eles chegaram a contratar ele E ele tentou impressionar com um potencial Um potencial parceiro de negócio Fazendo alegações falsas Sobre a natureza de seu trabalho Para a Avalabs Deixe-me dizer a verdade sobre as mentiras Que mais se destacam para mim As alegações no site São categoricamente falsas A Avalabs acredita na transparência E enfrenta o mundo de frente Não por meio de negociações Ou atividades nos bastidores Nem eu, nem ninguém Na Avalabs Jamais dirigiu a Roche Ou no caso o advogado Em sua seleção de casos Não recebemos materiais Ou informações dele E não confiamos Nossos assuntos legais a ele O próprio Roche Confirmou isso Em uma declaração pública Ele só representou a Avalabs Em uma capacidade defensiva Em algumas disputas Contratuais, corporativas Comuns E eu mesmo Em um caso de difamação Seu escritório É um dos mais de uma dúzia De escritórios de advocacia Que empregamos para Assuntos relacionados a impostos Societários, regulatórios E recursos humanos Roche entrou com Todos os seus processos Independentemente de nós Por exemplo Ficamos sabendo do processo De Solana Apenas pela imprensa Ficamos furiosos Por ele estar processando Outro projeto E tentamos convencê-lo A desistir do caso O conselho geral Da Avalabs Fez um esforço extra Para escrever um artigo Desmascarando o processo De Roche Com Sem Eu não sei qual seria A tradução correta aqui Mas enfim A Roche não é responsável Por questões regulatórias Da Avalabs Temos bons relacionamentos De forma independente Com a comunidade regulatória Com os formuladores De políticas E com a aplicação da lei Nós não mantemos Em altos padrões E acreditamos Que eles reconheçam isso Nós não Nós nos mantemos Em altos padrões E acreditamos Que eles reconheçam isso A Roche não fez parte De nossa equipe executiva E não procuramos Para conselhos Fora das pequenas questões Que ele costumava Nos representar Ele não tem voz Em nossas decisões De negócios Decisões legais Como a empresa é administrada Ou qualquer coisa A ver com o protocolo avalanche Ele tratou apenas Alguns casos De menor importância Para nós Em sua área de competência Deixe-me ser Absolutamente claro Não nos envolvemos Ou apanhamos Com nenhuma tática De simulada Sugerida Nos videoclipes Acreditamos que Estamos construindo E não precisamos De pactos secretos Ou intrigas de bastidores E por fim Ele fala que Olha só gente Vocês estão acreditando No CryptoLeaks Tá Então vamos ver exatamente O que o CryptoLeaks Fez anteriormente Ele falou Ele falou que O The New York Times Está Fazendo uma espécie De conspiração Contra as criptomoedas Tentando derrubar As criptos Ele falou que Essa foi a primeira postagem Deles A segunda postagem Foi um esquema De vários bilhões De dólares Que a FTX Fez Contra O próprio token Que eles desenvolveram Então assim Você vê que Não chega a ser Um portal de notícias Que realmente Traz um monte De notícias sérias Não Ele pega só Esses assuntos Extremamente controversos Muito provavelmente Para ter Os holofotes Sob ele E eu vou dizer um negócio O pessoal do CryptoLeaks Conseguiu os holofotes Dessa vez Eles realmente Conseguiram chamar E muito A atenção Bom pessoal E agora vamos ver Se realmente A Avalanche Os investidores Enfim A galera Respondeu A essa avaliação Que aconteceu De uma forma Negativa Vamos ver aqui O que que rolou No preço Do token AVAX Então a gente vê Que o token Chegou Recentemente No dia 16 Do mês passado A bater Cerca de 30 30 dólares Na verdade É Quase 31 Mas Daí Ele chegou A ter uma queda De 42% E quando vamos Quando a gente vai ver O bitcoin Bitcoin Barra o SDT A gente vê Que O bitcoin Mais ou menos No dia 16 Também teve um pico E teve uma queda De 23% E agora Olhando o preço Da Solana Solana Mais ou menos Lá nesse dia Chegou a um pico De 48 É Um pouco menos De 49 dólares E teve uma queda De Não Foi mais de 37% Um pouquinho mais Foi aqui Em 38% Tá Então assim Pera aí Pera aí A Solana Que Tecnicamente Teria sido Vítima Dessa história Caiu a mesma coisa Que o seu ofensor Então assim Primeiro O que acontece As criptomoedas Caíram Tanto a Solana Quanto a Valanche Não é por causa De uma coisa Relacionada a Solana Uma coisa Relacionada a Valanche Elas caíram Porque O bendito Do bitcoin Caiu Gente Bitcoin Despencou A gente fez Um trade Aqui galera Quem acompanha O canal Marcos Eduardo A gente fez Um trade Que a gente Pôs 20% De lucro No bolso Tá Por quê Porque a gente Identificou Um padrão De queda E o que Que eu falei Eu falei assim Olha gente O mercado Vai dar uma queda Após essa movimentação Aqui do bitcoin Tá Eu tenho gravado Tem também Tá Tá lá o vídeo Tá Depois a live Que eu fiz Após o vídeo Dentro da operação Falando pra gente Sair em 10% Que foi Mais ou menos Aqui ó A gente fez a operação Eu tenho tudo gravado A gente fez a operação Saindo parcial Em 10% E eu falei Vai chegar Em mais ou menos 20% De queda A meta Seria 21 Mas a gente Sai em mais ou menos 20 Foi isso que eu passei Pros meus alunos E foi exatamente O que aconteceu E o que que eu falei Também Falei assim ó Quando o bitcoin Cair Ele vai puxar O mercado Todo junto Com ele E qual que é A proporção Que a gente tem Em relação Na relação Bitcoin Versus altcoins É o seguinte Bitcoin sobe um pouco As altcoins Dão uma estilingada Pra cima Se o bitcoin Sobe 10 As altcoins Vão subir 20 Se o bitcoin Sobe 20 As altcoins Vão subir 40 E o que aconteceu Ele caiu 20 As altcoins Caíram cerca De 40% Basicamente isso Então Sem novidades Debaixo do sol Basicamente A gente está vendo Bastante informação Falsa Nesse exato momento Circulando em torno Da avalanche E E basicamente Muita gente acreditou Pode ter potencializado Parcialmente Essa queda Na avalanche Pode Mas ainda assim É uma queda Dentro do Do grau Dentro de uma proporção Esperada Versus ao que o mercado Todo está passando Então A gente ainda Continua Na mesma Tá E hoje a gente Passa por um dilema Muito interessante Quando se trata Do mercado Das criptomoedas Porque Se você Decide fazer Igual o bitcoin E Parte dos seus Desenvolvedores Ou até mesmo A totalidade Serem anônimos Na comunidade Todo mundo vai chegar E vai falar assim É Né Essa galera aí Ninguém conhece Ninguém sabe Quem é Né Ah Não Eu não confio Eu não entro Mas quando as pessoas Se revelam O que que acontece Justamente As moedas Começam a sofrer Ataque Aliás A moeda Começa a oscilar De acordo Com os ataques Que fazem Aos desenvolvedores Da moeda Então Hoje a gente Tem o grande problema Né Você não sabe Quem é o criador Do bitcoin E quando sai Uma moeda aí Que você não sabe Quem é o criador Você não confia Agora Quando você sabe Quem é Se o fulano Fica doente Capaz da moeda Desvalorizar Se o fulano Sofre ataque Se o fulano For preso É assim E todo mundo Dane-se O fundamento Das moedas Gente quantas vezes Daí não aconteceu Com o Vitalik Buterin Do Ethereum Né Ele é um Dos desenvolvedores E Muitas vezes As opiniões Que ele dá Sobre determinados pontos Que as vezes Não tem nada A ver com o Ethereum Ele fala lá na frente Daí quando ele olha O Ethereum despencou De repente sobe Porque ele falou Alguma coisa Mas sinceramente Eu penso que Hoje em dia A gente não tem Mais espaço Para acreditar Em moedas Ou acreditar Em projetos Cujo qual Os desenvolvedores São anônimos Então eu penso assim Tanto a Solana Quanto a galera Da Avalanche Né Os seus desenvolvedores Vão Sofrer ataque Vão Sofrer inclusive Oscilações De preço Baseado Em boatos Que acontecem por aí Até o Bitcoin Sendo desse tamanho Metade do mercado É Bitcoin Ele sofre Esse tipo de coisa Só que especificamente Para esse momento Essa informação Sendo falsa Ou sendo verdadeira Vai que é verdadeira Enfim Eu não acredito que seja Mas também não posso Pôr minha mão no fogo Aqui por projeto Nenhum Por empresa Nenhuma Gosto muito Do projeto Sou holder Vou aproveitar a baixa Para aumentar Minha posição Mas E se for verdadeiro Ou se for falso A questão São os fundamentos Do ativo Tá Então baseado Nos fundamentos Eu penso Que é uma boa Você comprar Avalanche Você comprar Avax Você hold out Ou que você Participar Ativamente Da comunidade E dos projetos Em torno Do avalanche Mas e aí O que que você Pensa a respeito De tudo isso Coloque aí Nos comentários Inscreva-se no canal Se não é inscrito Ativo Se não dá as notificações Muito obrigado Por ter assistido E deixa aquele like Maravilhoso Que a gente Sempre tanto gosta Até mais